A cada 5 tentativas vai 100 dólares, e a primeira skin cara que vier é bolso pra sortear pra vocês. Porra! O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Terão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Escolhe uma caixa aí, chato. Invisible. Vocês podem escolher uma caixa mais na moral, né? Beleza, Invisible. Estamos aqui no csgo.net. csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Lembrando que você usando o cupom PROFIT, além de ganhar os 30%, você participa também dos sorteios do Saulão. Mais de 300 mil reais em skins sorteadas todos os meses, em diversos sorteios diferentes. Todos pra quem deposita usando o cupom PROFIT aqui no csgo.net. A caixa escolhida foi a Invisible, a caixa secreta de skins Hightier aqui no csgo.net. Aí, Saulo, por que secreta? Porque você não acha ela aqui, ó. Você digita Invisible aqui. Vamos ver se aparece. Nada encontrado. Só que pra você acessar ela, você tem que vir no URL. Digitar Invisible aqui com I maiúsculo. A caixa custa 20 dólares pra abrir uma unidade. A porcentagem de PROFIT aqui varia durante o dia. Mas, normalmente, na casa dos 2,5% até 4%. Agora, vamos querer. A cada 5 tentativas, vai 100 dólares. E a primeira skin cara que vier é bolso pra sortear pra vocês. Primeira. Aqui a gente tá por uma skin. Uma skin. Uma hora vai vir, porque a gente tá com saldo pra caralho. Depois que a gente fez o último conteúdo lá, o saldo ficou grandão. Uma hora vai vir. Já foi 100 dólares. Conta comigo. Já foi 100 dólares. Agora já foi 200. Terceira. Eita, pô. Então, toma. Uhul. AK-47 Wild Lotus. Fala dele. Ó, AK Wild Lotus não está disponível no momento. Porém. Ai, a M9 Gama Doppler. Vocês aceitam um sorteiozinho de uma M9 Gama Doppler, galera? Então, bora. Nós metemos ela de sorteio especial. Essa M9 Gama Doppler vale simplesmente 10.500 reais no piques. A gente tá falando de uma faca de 14 mil reais. Valor skin. Imagina tu ganha uma dessa logo no final de ano. O sorteio especial que tá acontecendo no momento, que vai ser sorteado nos próximos dias, é a Butterfly Gama Doppler. Foi uma loucurinha que nós fizemos aqui. Nós botamos um item absurdamente caro de sorteio especial. 21 mil reais a Butterfly. E vai ser finalizado esse sorteio no dia 25 do ontem. Minimaware. Acho que aqui compensa a gente recusar. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. Esse pattern me agrada. É um pattern meio diamante, né? Um azul. O fato de ser Minimaware é um pouco pá, né, mano? Ó. Vamos recusar e nós vai fazer o seguinte. Nós vai atrás da outra M9. Vou mais 5 aqui na Invisible. Já foram 6 aberturas de 100 dólares, né? A gente tá bem no lucro nela. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, ó. 7, 8, 11. Pegou pra dar uma taxadinha. 12. Mas a gente ainda tá muito no lucro. 14. Mas quando paga, paga muito. Ai. Deixa eu abrir devagar, velho. Modo rápido. Tá zicando. 15. Vamos na fé. Aqui nós vai ter que ir até estourar. Aqui nós vai ter que ir até estourar no norte, velho. Até vi uma Alp Gang, né? Uma parada sinistra. Opa. Beleza. Pagou a AK Casey Hardman. A gente devolveu mais ou menos o valor das 10 caixas. Mano. Pega a visão do que eu vou fazer aqui. Vou no modo rápido mesmo. Eu quero 10 AK Casey Hardman. Eu não vou vender as AK Casey Hardman agora. Acho que aqui a gente já tá no fumo, hein? Mesmo com a... Beleza, velho. Aqui vai ser um conteúdo super, hiper, mega louco. Beleza. Veio mais uma. Vai ter que estourar no norte aqui, velho. Boa! Porra! Eu sabia que ela tava vindo, My Friend. Eu sabia! Tá lá. 4.600 dó. Agora vai tá no Dream. E vamos continuar aqui que eu quero as 10 AK. Eu quero as 10 AK. Opa! Abriu a porteira, irmão. Depois de uma maré de zica aí. Grande. Tá. É, guys. Mas cada 10 abertura aqui é 200 dólares. Não é caixa de um dolinho que a gente tá abrindo. Não, My Friend. Porra, mas cadê a AK, velho? Porra! Ah, e acabou. Foda-se a AK, irmão. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Nesse vídeo ganhamos duas M4 a 4 HAL e uma Kawhaio de Loto. E eu vou continuar porque eu quero as AK. Eu quero as AK, Casey Harden. Agora nós já tá full. Medusa! Porra! Imagina se eu tivesse parado de abrir essa merda aqui na taxadona. Duas M4 HAL. Uma Alp Medusa. Oh, my God! Mandão no lucro gigantesco. Uh! Mas é o seguinte, guys. Agora que eu tô... Eu tô giant demais. Toma, 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 toma. Mil doll TI. Foda-se. Butterfly Lory de 2 mil dólar no contratim. E agora pra fechar com chave de ouro M9 Gamma Doppler. Vem tranquila. Sem doleta. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Emocionei. Porra! Beleza! Foi 1.700 dólares, mas pagou. É isso que importa. Bora! Tá. Não, vamos pegar ela então e vamos torcer, mano, pra vir a Factory New dessa vez, velho. Nós pegamos duas HAL, uma Medusa, uma K Wild Loto, uma MP9 Wild Lily, uma Welcome to the Jungle e fizemos um contrato com as outras que veio que virou uma Butterfly Lory. Estamos gigantescos, mano. Gastamos uns 8 mil dólares de saldo aqui. Mas, pô, 8 mil dólares é só as duas HAL. É como se as duas HAL tivessem pago o saldo e o restante foi puro lucro, tá ligado? Aí agora é de maluco, irmão, né? Pega e bota tudo no contrato, tá ligado? Aí nós fazemos o contrato mais caro da história. O contrato de 100 mil reais! Tá maluco. Peraí, vamos pegar uma segunda opção aqui, guys. Caso essa M9 não esteja vindo do jeitão que nós tá querendo. O que vocês acham de uma Butterfly Marble Fade? É tão foda quanto? A Butterfly Marble Fade, que diga-se de passagem, é mais cara, ó. Vai pra 11.762 no Pix. Valor Steam chega na casa dos 16 mil. Ah, irmão, hoje eu tô tão no de profite, que na moral mesmo, só vem. Beleza, eu já tava ficando preocupado. Mas não chegou a M9, não? Ah, por caralho, Lotrick. Porra, ele mandou e cancelou, mano. Aí depois o povo fica falando, ah, vender skin de CS é mó difícil. Ué, na hora que vende e mete essa? Aí é difícil mesmo, vagabundo, né? Guys, vou fechar o vídeo dessa forma aqui. O vendedor tá brincando com a minha face. Mandou lá as facas daquele jeitão, tá ligado, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos inspecionar uma qualquer aqui. E assim que o Codapito resolver mandar a faca, eu aceito. Eu vou inspecionar uma qualquer aqui só pra vocês verem como vai ser mais ou menos a M9 do sorteio de vocês especial. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PicPay. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. É, nesse estilo aqui eu acho que não vai vir não. Porque isso daqui é uma face 2 insanamente insana, maravilhosa. Acho que não vai ser nesse jeitão aqui não. É duas opções, ou é face 1 ou é face 3 que vai vir. Ó, a face 1 é daquela lá que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Com um pouco de azul. E eu acho bem legal essa faca, tô muito sincero. De qualquer maneira, será a faca sorteada pra vocês de sorteio especial aí muito em breve, fechou? Então é isso, meus lindos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês. Fui! Tamo junto, vem? Heróis! Valeu! Fala! 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 Fala!